Olá! Meninos e meninas que formam aí as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Estamos aqui prontos para começarmos mais uma videoaula. E aí, estão prontos de verdade? A Pró tá falando aqui, estamos prontos, né? Mas a Pró tá falando por ela. E você? Tá aí pronto ou pronta? Com o material em mãos, não é? Os olhos atentos, aí preparados para ouvir com bastante atenção todas as explicações e orientações desta videoaula? Pois é, a Pró espera que estejam prontos sim, tá certo? E vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olhem só, turma, a nossa aula agora é de Matemática e Ciências Naturais. E nós vamos estudar nesta videoaula sobre fração. Então, dá pra falar aí esta palavra, fração. O que é que vem aí no seu pensamento? O que é que vem nas suas lembranças? Você já estudou algo relacionado a esse assunto? Já sabe aí o que é fração? Quando é que é utilizado? Em que momento as frações aparecem aí no nosso dia a dia? Hum, olhem só. Pensem aí, façam aí uma reflexão, uma volta às memórias, ao que vocês já estudaram. E relembrem aí onde é que vocês já viram frações aparecendo e também de que forma as frações elas podem representar os números, né? As quantidades, os valores em diversas situações do cotidiano. A gente vai observar aí, né? Revisando alguns conceitos, revisando aí algumas explicações relacionadas à fração. E aí a gente vai começar a nossa aula sobre esse assunto. Vamos lá, então, ver o que é que essa aula sobre fração nos espera. Olhem só. Pra começar, a Pro traz a imagem de uma pizza. Lembra aí que essa pizza a Pro trouxe também quando falamos sobre números fracionários, né? Sobre números decimais. E aí a Pro mostrou que quando a gente divide um inteiro em partes, né? Nós podemos representar através dos números aí decimais, que são aqueles números lá que utilizam vírgula. E aí a mesma pizza aparece aqui pra mostrar que essa divisão, né? Da pizza, entre outras divisões, também podem aí ser um exemplo de onde os números fracionários podem aparecer. E aí por isso, né? Que a pizza aparece. E aí a Pro já pergunta, porque eu tenho certeza que pizza é um prato aí conhecido por todos, né? E apreciado por muitos. E aí por isso que a Pro pergunta, você gosta de comer pizza? Olhem só. Eu acredito que sim. Agora a gente vai observar essa pizza que tá aí na imagem, no desenho. E vamos pensar, vamos contar, já que a nossa aula aqui é de matemática, tá bom? Observem aí essa pizza que a Pro trouxe a ilustração e contem aí quantas fatias tem esta pizza. Vamos contar? Olhem só. Ao todo, não é? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fatias. Então aí é uma pizza média, uma pizza grande, mais oito fatias. Foi dividida em oito fatias. Aí a Pro tem outra pergunta para que vocês observem. Quantas fatias estão sendo retiradas para servir? A gente observa aqui na imagem, né? Uma fatia sendo aí, mas tá com uma distância maior das outras, né? Aparentemente sendo retirada aí para ser servida para alguém. Então a gente observa apenas uma fatia, né? Sendo retirada para alguém comer. E aí tem mais uma pergunta. Como poderíamos representar a quantidade de fatias retiradas? Nesse caso aí a quantidade de fatia, porque aí só tem uma fatia sendo retirada das oito fatias que a pizza foi dividir. Aí a gente já percebe que existem formas de trazer essa representação, de quantificar, de contar algo que era inteiro, que foi dividido em oito partes, mas que apenas uma parte aí está em destaque. De que forma eu poderia representar tudo isso, né? Todas essas ações através de números? É justamente isso que a gente vai observar quando a gente estuda o que é fração. E por isso que a Pro também traz a pergunta. Você sabe o que é fração? E aí a gente revisa, né? Relembra que os números, em diversas atividades, em diversas ações do nosso cotidiano, eles estão presentes. São fontes de informação, porque aparecem nos rótulos, aparecem nos livros, nos jornais, nos diversos meios de comunicação. A todo momento nós estamos tendo contato com números e sabemos aí da importância dessas representações, dos algarismos para quantificar, para nos orientar, para nos informar sobre diversas coisas que precisamos realizar e saber no nosso dia a dia. E aí eles podem aparecer organizados, representando ideias diferentes, diversas. E eles podem aparecer, por exemplo, como números inteiros. E aí a Pro traz a definição. Números inteiros são os números reais. E a gente sabe aí que diante do desenvolvimento, da descoberta dos números, né? Hoje nós temos aqui, ó, esses algarismos que com combinações diferentes vão servir para montar, para construir todos os valores que precisamos para representar tudo o que a gente faz. Então nós temos aí o algarismo, né? O zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito e o nove. E aí dependendo da posição, dependendo da ordem, da classe que cada algarismo está ocupando, todos os números aí que são infinitos, né? Vão sendo construídos. Mas aí existem também os números decimais, que a gente já estudou aí numa videoaula anterior. Os números decimais são números racionais, não é? São esses mesmos algarismos, só que eles estão representando partes, não é? Também números inteiros com números em partes. E a gente já observa aí nos números decimais a presença da vírgula. Lembram aí? Então a definição que a Pró colocou foi assim. São números racionais não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. E aí a gente já observa em diversas situações também a presença dos números decimais. Estão lembrados aí? A parte que está antes da vírgula representam aí números inteiros, não é? E aí vão ter lá as classificações na ordem de unidade, de dezena, de centena, não é? E assim por diante. Os números que estão depois da vírgula representam aí números que são partes, né? Que não são inteiros. E também tem aí a sua ordem. A gente já viu, por exemplo, neste número aqui, ó, 1,38. O 1 representaria aqui uma unidade, porque está fazendo parte do inteiro, da parte inteira do número. E o 38 aqui representaria a parte, né, correspondente aos números aí decimais. Aí o 3 seria o quê? Décimo. E o 8 seria o quê? Centésimo. E se viesse aqui um terceiro número, milésimo. E assim por diante, porque eles também possuem aí classificação, eles também possuem a ordem deles. Mas aí a gente observa que esses são os números decimais. E a característica mais presente, para a gente já perceber, logo na primeira observação, que é um número decimal, é a presença da vírgula. Mas quando a gente fala em fração, nós estamos falando em números fracionários. E aí por isso que a PRO colocou aí, ó, o título, números fracionários em destaque. E traz também a definição de o que é, né, como a gente pode entender o que é números fracionários. Os números fracionários são números expressos por frações. E a PRO traz também aqui exemplos de como essas frações, elas podem ser representadas. Então a gente já percebe aqui que uma fração, ela é montada, né, por um número. Aí a gente tem aqui um tracinho e um outro número embaixo. E a gente vai justamente observar o que cada número aqui e também a sua posição representa. Porque quando a gente vem aqui, o 1, não é? Sobre o 4, aí a gente tem que entender o que é que o 1 significa e o que é que o 4 significa. Assim também como a gente observa nos outros exemplos de fração. Para a gente compreender o significado dessa representação. Por que que o número está escrito e quais, o que cada valor representa. E a infração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. E a gente percebe essa definição justamente no exemplo que é a PRO dá. Porque nós percebemos aqui, não é? Através das imagens, dos desenhos, de que forma essa divisão aqui, ela está sendo representada por números. Então a gente já consegue identificar que quando eu falo aqui, ó, o 1, aí sobre o 4. Isso aqui a gente já identifica algo que está dividido em 4 partes, mas que eu quero representar apenas 1. Esse aqui, ó, algo que está dividido uma peça inteira, uma parte inteira, dividida em 8 partes. Mas que eu quero representar apenas 2 partes. E aqui, ó, algo também representado, dividido em 4 e também que eu estou destacando apenas 1. A gente já percebe aqui por uma parte só pintada. A mesma coisa quando eu tenho aqui um 4 sobre o número 16. Então eu percebo algo dividido em 16 partes e que estão aí em destaque 4. Então perceberam aí a relação, né, desta representação. Então os números fracionários representam um todo que está sendo dividido e que existem partes desse todo aí que estão determinadas, que estão quantificadas. E a gente vai observar aí que as frações, elas podem ser montadas, elas podem ser apresentadas de diversas formas. E precisamos entender o significado aí, né, da representação de cada número, inclusive em relação à sua posição. O número que está na parte de cima aqui, ele significa o quê? E o número que está na parte de baixo, né, como é que a gente chama? Então vamos lá continuar estudando, né, sobre frações. E a própria coloca, para que servem as frações? Olhem só, as frações, elas são úteis em várias situações, principalmente para representar algo e não conseguimos apresentar através de números naturais. E aí as frações, elas têm uma relação, né, muito próxima com os números decimais. Inclusive nós podemos transformar números decimais em números fracionários e também números fracionários em números decimais. Porque se a gente observar o conceito, a definição dos dois, a gente já vai observar que falam aí de números de um todo, né, números que representam um todo que também está sendo dividido em partes. Então vão ter representações de partes inteiras e de partes que estão sendo divididas. E aí você lembra da pizza? Pois é, a pizza é o exemplo assim mais comum, normalmente utilizado para a gente entender fração. É o que a gente mais, é o que a gente lembra aí em relação à associação da definição de fração, quando a gente pensa em colocar uma imagem que faça a gente entender, ou melhorar esse entendimento. Mas várias outras coisas no nosso dia a dia são divididas em partes e podem aí retratar ou necessitar da representação através das frações. A Pró trouxe a pizza porque aí é o exemplo mais comum da gente observar essa representação numérica através dos números fracionários. Então quando a Pró colocou a pizza aí dividida em oito fatias, sendo retirada uma fatia, lembra aí? Se você comer uma fatia, você comerá, olha só, um oitavo da pizza. Olha só, neste caso a gente tem a representação dessa imagem aí de uma pizza dividida em oito partes que está sendo retirada uma através dessa fração aqui, um oitavo. Um sobre o número oito. E aí nós temos termos, lembra aí que a Pró falou? O número que está na parte de cima da fração tem um significado, tem uma representação e o número que está na parte de baixo também tem o seu significado e a sua representação. Esses números aqui são os termos de uma fração. E aí nós chamamos de numerador, que vem do latim numeratus, que significa contar. Então o numerador, ó, o numerador é o número que está na parte de cima da fração. E aí nós chamamos de denominador, não é? Sua origem aí é do latim denominatus e significa dar nome. E neste caso aí o denominador é o número que aparece na parte de baixo da fração. Então nessa fração aqui que a Pró trouxe como exemplo, que representa aí a pizza que a Pró está utilizando, a gente tem a fração de um oitavo. E a gente já identifica que o um é o numerador e que o oito é o denominador. E aí quando a gente observa e relaciona essa fração à imagem, a gente já entende que o denominador vai estar relacionado à quantidade total de divisões ou de partes que a fração está representando. O numerador vai corresponder à parte que está em destaque. E poderia ser mais de um também. Se de repente a Pró tira mais uma fatia, tira mais uma, né? Então esse numerador ele vai sendo alterado de acordo com a quantidade de partes que está em destaque. Nesse caso aqui é só uma, então por isso que é o número 1. E aí existem formas de nós lermos as frações. Lembra que a Pró falou, ah, você está comendo aí um oitavo da pizza. Como que a gente identifica essas formas de ler, de falar, de oralizar as frações? Então aqui a Pró trouxe essa tabela para a gente observar alguns exemplos. Então o denominador de uma fração deve ser diferente de zero. E é ele que dá nome à fração. Lembra aí que a Pró falou o nome denominador, dá nome. Portanto repetimos o numerador e mudamos a forma de pronunciar o denominador. Então olhem só, no caso quando a gente fala aqui da leitura de uma fração, então o número que está na parte de cima, como é que chama o número que está na parte de cima? Estão lembrados? O numerador, não é? Nós vamos ler tal qual é o nome dele mesmo. Então se é 1 é 1, o 2 ou 3, a gente vai ler aqui 7, 8, 7 de novo, o 9 e o 9. Mas quando a gente observa o denominador, a gente já vai observar que o denominador vai mudar de nome, dependendo aí do número, tá certo? Então por exemplo, quando o denominador é 2, a gente lê meio. Quando é 3, nós lemos terço. Quando é 4, nós lemos quartos. Quando é 8, por exemplo, a gente lê oitavos. Aí isso vai acontecendo até chegar no 10. A gente vai ler décimo, por exemplo. A partir do número 11, a gente vai ler aí, ó, 11, como a gente normalmente chama, né? Mas a gente vai acrescentar a palavra avos. Então nesse caso aqui vai ser 11 avos, 21 avos, agora 10 décimos, né? Como a Pró falou. E 100, no caso é centésimos. Se fosse mil, milésimos, tá certo? Então nesse caso aqui, esta fração aqui, nós lemos 1 meio. E aqui, 2 terços. E esta outra fração, 3 quartos, 7 oitavos, 8 onzeavos, 7 vinte e umavos, 9 décimos, e aqui 9 centésimos. E aí a pizza continua na história para nos exemplificar, não é? E nos mostrar aí outras informações sobre frações. E agora a Pró está utilizando a pizza para a gente entender que as frações, elas podem aparecer de formas diferentes. Então existem tipos diferentes de frações. E aí um desses tipos é a fração mista. A fração mista, ela é formada por dois termos. Um representa uma quantidade inteira e o outro corresponde à parte fracionária. E a Pró traz aqui esse exemplo para a gente observar. Digamos aí que nós tivéssemos, né, três pizzas. Esta pizza aqui está inteira, não se retirou nenhuma fatia. Essa segunda pizza é da mesma forma. Por isso a gente vê aqui, não é? Oito oitavos, oito oitavos. Já a terceira pizza, nós observamos a divisão dela em oito. Por isso aparece aqui o denominador oito, mas o numerador aqui apenas simbolizando cinco, porque permanecem apenas cinco fatias. Então o que a gente pode observar? Se nós tivéssemos que representar esta fração, né, ou a gente tivesse que quantificar através de uma fração todas essas pizzas, a gente perceberia que teriam dois inteiros mais cinco oitavos. Então quando mistura números inteiros com números fracionários, a gente tem aí frações mistas. E as frações, não é? Vendo aí que a pizza continua na história, também podem ser frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações aparentemente diferentes, mas que representam a mesma parte do todo. E aí, veja abaixo a quantidade de pizza consumida. E aí novamente a gente observa a pizza aqui sendo o nosso exemplo. Aí a gente percebe, nesta pizza aqui nós temos a fração representando ela, ó, quatro oitavos. Então a gente observa o quê? Uma pizza dividida em oito partes, mas que se consumiu quatro. Nesta outra aqui a gente já observa uma pizza dividida em quatro partes, por isso o denominador é quatro, né? Se consumiu dois, duas partes. E nesta outra pizza a gente já percebe aqui uma pizza dividida em duas partes, por isso o denominador é dois, e que se consumiu uma dessas partes. Se a gente observar as frações quatro oitavos, né? Dois quartos e aqui o meio, a gente pode achar que são frações que estão representando valores diferentes. Mas quando a gente percebe a representação através da imagem, a gente já identifica que elas são frações equivalentes. Porque todas as frações aqui, tanto a quatro oitavos, dois quartos e um meio, estão representando aqui que a pizza, né? Ela foi aí consumida em sua metade. Então independente da forma como foi representada, como ela foi dividida em oito partes, ou em quatro, ou em duas partes, nós percebemos que na visualização, né? Do que está em parte, do que está consumido, nós percebemos que representam aí a mesma quantidade, que se refere à metade da pizza. Por isso aí essas frações são chamadas de frações equivalentes. E aí você já sabe, né? Que as frações representam as partes de um todo, Mas você sabe que a partir delas podem ser feitas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão? Pois é, nós podemos aí executar essas operações matemáticas também com as frações. E aí a gente precisa lembrar que nas frações o termo superior é o numerador e o termo inferior é o denominador. Ou seja, o número que está na parte de cima, que está na parte superior, a gente chama de numerador. E o que está na parte inferior, na parte de baixo, nós chamamos de denominador. Por que a gente precisa fazer essa associação e lembrar os nomes desses termos? Porque isso vai servir de referência quando nós formos fazer essas operações matemáticas e observar quais são os numeradores e os denominadores, identificando e percebendo, principalmente aí se são iguais ou se são diferentes. E a observação, na prática, a adição e a subtração de números fracionários são obtidas de acordo com algumas regras. Por exemplo, a adição e a subtração de frações é feita somando-se ou subtraindo-se os numeradores conforme a operação. Então se for uma adição eu vou somar, se for uma subtração eu vou diminuir. Quanto aos denominadores, desde que sejam iguais, mantém a mesma base. Então a gente vai fazer essa operação somando ou subtraindo os numeradores e conservando os denominadores. Mas isso só pode acontecer quando os denominadores são iguais. Como no exemplo que a Pró trouxe aqui. A gente tem aqui uma operação envolvendo adição e subtração. Então vendo aqui o sinal da adição, sinal de mais. E aqui o sinal de menos representando a subtração. Então nós temos 8 quartos mais 2 quartos menos 3 quartos. O que a gente observa nesta operação? Para a gente executar e achar a resposta. Nós observamos que os numeradores ou os denominadores dessas frações são os mesmos. Então nas três frações que estão sendo utilizadas na operação, os denominadores são iguais. É representado pelo número 4. Então neste caso, como é que a gente faz essa continha? A gente, né? A fração que representa a resposta para essa operação é representada aqui a conservação do denominador 4 e a operação de adição e subtração, ou só adição, ou só subtração, a gente faz apenas com os numeradores. Então conservei o denominador 4 e aí fiz a operação. 8 mais 2, que aí vai dar 10. 10 menos 3, 7. Então tem como resultado 7 quartos. Olha só outro exemplo já com números maiores, não é? Então a gente já tem aqui, ó, 82 décimos menos 65 décimos mais 17 décimos. Da mesma forma, então a gente já observa, tá vendo? Que os denominadores são iguais, todos representados aqui pelo número 10. Então como é que eu faço essa operação? Conservo o denominador 10 e realizo a subtração e a adição, como nesse caso, mas poderia ser só a subtração ou só a adição, utilizando apenas os valores para os numeradores. Então 82 menos 65 mais 17. E aí fazendo essa continha eu encontro o resultado de 34. Então o resultado para essa adição e subtração de frações com denominadores iguais é 34 décimos. E aí a gente observou como é que fazemos a adição e como fazemos a subtração ou até as duas operações quando os denominadores são iguais. E quando os denominadores são diferentes? Como é que a gente resolve, né? Então a Pró trouxe aqui também o exemplo para a gente observar. Para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, podemos encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador e depois fazer a operação. Aí a Pró traz um exemplo, olhem só os exemplos, né? Nós temos aqui uma adição, olha só o sinal de mais, não é de duas frações, um meio mais um terço. Mas quando a gente percebe aqui os denominadores destas frações, nós entendemos, nós percebemos que são denominadores com valores diferentes. Um, dois e o outro, três. E aí como é que a gente vai responder? Como é que a gente vai encontrar a resposta? A gente viu lá quando são iguais, eu conservo o denominador e faço as operações de adição e subtração entre os numeradores. Mas neste caso é diferente, porque os denominadores possuem valores diferentes. Então eu não posso conservar o denominador. Nós precisamos então encontrar frações equivalentes para fazer a substituição e a partir disso dar continuidade às operações da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Então nós precisamos encontrar uma fração equivalente para um meio e uma outra fração equivalente para um terço, de modo que essas frações equivalentes, elas tenham o mesmo denominador. Lembram lá que são frações equivalentes? São frações que possuem aí, apesar de números diferentes, né? Mas uma sua representação em relação ao valor, em relação à quantidade, igual. E aí neste caso, nós substituímos essas frações pelas suas equivalentes com um denominador igual a seis. Então o que a gente pensou? Eu preciso encontrar uma fração equivalente a um meio que tenha um denominador igual a uma fração equivalente de um terço. E aí nós encontramos as frações equivalentes aqui. Então, um meio, nós encontramos a fração equivalente três sextos. E quando a fração aqui é um terço, nós encontramos uma outra fração equivalente a essa fração que é dois sextos. E a gente já observa que neste encontrar, não é de frações equivalentes, a gente procurou frações equivalentes que tivessem o mesmo denominador. Agora a gente já percebe um olhar diferente, porque a gente agora já vai conseguir realizar essa operação. Então, observem só que quando a gente substituiu por frações equivalentes, um meio mais um terço passou a ser três sextos mais dois sextos. E aí, neste caso, passaram a ter aí os seus denominadores iguais. Então, lembrados como é que a gente faz aí a adição, subtração ou os dois, né? Quando as frações possuem aí os seus denominadores iguais, então nós temos, ó, cinco sextos. Estão vendo? Então, a gente conservou o denominador seis e fizemos a operação utilizando os numeradores. Três mais dois igual a cinco. Eu vou pular aqui esses slides e aí já partir para o final por conta do tempo. Então, na hora da edição, vocês podem cortar. Vou ir só para o último slide agora. Pronto, agora é com você. Observando aí tudo que a gente aprendeu sobre o conceito de fração, sobre frações equivalentes, como fazemos aí as operações de adição e subtração, com frações aí que possuem denominadores iguais e denominadores diferentes, você vai ficar de olho na atividade que o seu professor ou professora preparou. Tá bom? E a gente se encontra. Tchau, tchau.